Sessão da Câmara Municipal de Pacajus rapidamente, porque hoje ainda, às 11 da manhã, teremos outra sessão para a escolha do novo presidente aqui desta casa. E às 14 horas, mais uma sessão de posse do prefeito Faguin na Zona Rural também. Então, a sessão rápida, projeto de lei e requerimentos. E eu aproveito já para conversar com o vereador Rodrigo Eduardes sobre essa sessão rapidamente. Vamos ter mais duas aí na frente. Eu gostaria que você falasse um pouquinho dos requerimentos, dos projetos de lei. Teve projetos seus também, que foram colocados para as comissões. Dê uma palavrinha com a gente. O projeto que foi meu para as comissões era um projeto de denominação de rua, que é ali no bairro, próximo da Praia da Lama, que é um orador bastante conhecido lá da área, que vai ser homenageado com o nome da sua rua. E o outro é a reforma do ginásio da Pauliceia, que é o nome do nosso amigo Ayrton Torres. Espero que o prefeito possa mais rapidamente fazer essa reforma e não ter, na mais, para poder aquela comunidade ter um benefício mais positivo. Vereador, a expectativa para as outras duas sessões de posse do prefeito Faguin e também a da eleição da mesa de diretora, aliás, da presidência da Câmara. A eleição foi convocada pelo juiz, a presidente convocou. Então, todos os vereadores foram notificados. Eu não acredito que nenhum vereador vá deixar de comparecer devido ao descumprimento da ordem judicial. Eu estarei aqui presente para dar meu voto. Sou candidato a presidente. Espero que o seu Alex Vereador e a maioria possa me conduzir à presidência. Obrigada por assistir. Obrigado.